Arrasta pá e acha graça. No trabalho faz piada. Provenha aos filhos como se a vida fosse o cenário de um jogo. Como se rir fosse remédio, como se brincar não fosse. Brinca, que aí dentro é teu, só teu e ninguém mais manda. Brinca, que aí dentro é teu. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal